NGB, ele não para, toma aqui na Maré, na Vila do João, na ONG Especiar da Maré, com elas, essa menina que está botando para frente, e essa lindeza aqui também, e isso, está prestando atenção. Fala um pouquinho como é estar de frente desse projeto vocês. Fala seu nome primeiro. Meu nome é Juliana, sou uma das coordenadoras da Associação Especiais da Maré. Até ano passado, nós éramos apenas um grupo de famílias, todas elas com pessoas com deficiência. Hoje, nós somamos um qualitativo de 600 pessoas, todas elas com deficiência, moradores da Maré. A gente conta a família, porque, às vezes, dentro da família, existe mais de uma, duas, três pessoas com deficiência. Aí já é uma quantidade bem maior do público que a gente atende. E estar em frente a esse projeto é uma montanha russa, né? Todas nós temos, somos em seis gestoras, uma, a Antônia, é a própria pessoa com deficiência, e as outras cinco, todas elas têm filho com deficiência. Tem uma gestora também que tem deficiência? Sim. Poxa, maneiro. Fala um pouquinho também, qual é o seu nome? Marcele. Marcele, fala um pouquinho também do projeto. Eu sou uma das gestoras também do Grupo Especiais da Maré, e hoje a gente se encontra com um grupo, nosso grupo é dividido em dois grupos de WhatsApp, e assim a gente consegue ter contato e estar botando dentro do nosso grupo informações, abraçar as mães que chegam, as mães que recebem um diagnóstico, estão perdidas, né? E o nosso grupo vem para acolher essas mães que estão começando a caminhar e mães que já estão, já ao longo do tempo, tem alguém que deu um AVC, ficou com algum tipo de deficiência, ficou acamado, e o nosso grupo vem para estar acolhendo todas as pessoas com deficiência na Maré. Essa rede de apoio é só para as pessoas na Maré ou pessoas de fora? Eu sei também que talvez para pegar fora seja muita coisa, né? Porque a Maré é gigante, a Maré é gigante. E são todos os tipos de deficiência com pessoas autistas, pessoas como com Down, com qualquer tipo de... Sim, a gente atende diversas deficiências. Hoje o nosso grupo é formado mais por pessoas autistas, né? De todos os níveis? De todos os níveis, mas assim, a gente acolhe todos. A nossa preocupação antes, a gente... Na verdade, o grupo começou através, né? Falar um pouquinho de como tudo começou. Pode falar, pode falar. O grupo começou através da Alusca, que também tem um filho com deficiência, o Pedro. E ela, nas idas e vindas dela na clínica, ela sentia a necessidade de tanto da mãe ser acolhida, né? E da pessoa também de não ter recursos, né? Poxa, meu filho precisa fazer um curativo, mas eu não tenho uma gaze. Então, começou com essa troca de equipamentos. Hoje, o nosso grupo está mais voltado para o acolhimento. Poxa, recebi um diagnóstico que meu filho tem autismo, que meu filho tem paralisia cerebral, que é o caso da minha filha. O teu mundo vai e desanda, porque ninguém está preparado para ter um filho com deficiência. Você como mãe, você como mãe, você também, mãe também, né? Provavelmente, vocês trouxeram dessa dor de começo, né? Para uma experiência e para essa rede de apoio que ajuda muito as outras pessoas. Cara, como é receber esse diagnóstico? E dessa dor, como você fez florescer para ajudar essas pessoas? As duas assim. Falar com uma, depois buscar a outra, tá? Então, no começo é como todo mundo sabe, todo mundo sabe, né? Ninguém espera ter um filho com deficiência, ninguém espera. Mas quando chega, assim, comigo, eu já olhava para o meu filho e via ele diferente. O diagnóstico do meu filho veio com um ano e oito meses. Eu já via que ele tinha alguma coisa de diferente. E ele foi diagnosticado com paralisia cerebral e depois com um grau de autismo, né? Então, é uma dor muito grande, mas para mim foi um desafio, porque eu sabia que meu filho tinha alguma coisa. Quando veio o diagnóstico, o mundo realmente desaba e você entra dentro de um buraco imenso. Mas dali você fala, assim, na minha parte. Eu falei assim, agora é isso. Agora eu tenho o nome, porque eu não sabia o que era, eu só sabia o nome. E dali para frente eu falei assim, agora bola para frente. Já descobri o nome, sei do diagnóstico, vamos para o tratamento, vamos seguir em frente. E foi daí que a gente vai superando cada obstáculo que vem pela frente. A gente vai chorando, vai sorrindo, a gente vai vendo o nosso filho tendo evolução, vai crescendo. Então, assim, dali vem a nossa força. Porque, assim, o meu filho também tem paralisia cerebral e ele é cadeirante. Então, assim, você vê uma criança, ele conseguindo apontar. Então, só o pouquinho que ele está se não fala, mas só o pouquinho que ele aponta, pedir uma água, e eu sei o jeito que ele pede, para mim já é, sabe, gigantesco aquela conquista. E o nosso dia a dia é esse, ver os nossos filhos, né, conquistando o seu... De cada forma, né, cada criança conquistando um pouquinho do seu espaço, ganhando um pouquinho do seu desenvolvimento. E a mãe entende, o profissional entende, quem está do lado também entende. Então, a gente ter esse grupo, essa rede de apoio, né, a gente ter uma amiga, né, isso que eu falo, é muito importante, especiais da Maré, eu falo isso para onde que eu vou. Como é importante uma mãe ou um pai, com uma pessoa com deficiência, ter um amigo, que tenha também uma pessoa com deficiência do lado. Porque a família pode acolher, o esposo pode acolher, as amigas que não têm filho com deficiência podem acolher também, mas você trocar. Experiência. Meu filho toma esse remédio, meu filho toma esse. O seu filho aconteceu isso, meu filho aconteceu outra coisa. Então, assim, essa experiência é muito diferente. O impacto é muito diferente. Porque quando você não tem essa amizade, como era o meu caso, no caso, cinco anos atrás, eu ficava, assim, perdida. Eu ficava, poxa, por que só comigo? Por que só eu? Sabe, depois... Você perguntando, se questionando. Sim, me questionei muito. Mas depois, quando eu me encontrei com o Grupo Especiais da Maré, com as Minda, e vi que a Maré tem um monte de gente que nem a metade ainda faz parte do nosso grupo, né, porque são muitas pessoas, então, assim, quando você vê e você tem essa amizade e depois essa amizade fica maior ainda com o grupo, que a gente fica amigas das mães também. Muita gente, muita gente, a gente não conhece pessoalmente, mas o grupo é enorme. Então, assim, a gente fica com essa amizade e como é fortalecedor. É muito bom a gente dar força pra uma mãe, uma mãe te ligar perguntando, e aí o que aconteceu? E aí você tá precisando de alguma coisa? Olha, é ali que você faz isso, é ali que você leva seu filho pra uma reabilitação, alguma coisa do tipo, sabe? A gente conseguir dar alguma indicação, o grupo é muito rico nisso, porque é cada criança, faz o tratamento em algum lugar. Então, é muito importante. Como o grupo, e a gente tem muitos relatos sobre isso também, como o grupo impactou na vida de outras pessoas. Poxa, é muito maneiro ver isso. E melhor ainda é que Deus te deu força, Deus te colocou na vida de outras pessoas. E você, como foi? Olha, eu costumo falar que quando eu recebi o diagnóstico da Pietra, eu fui lá embaixo e voltei, assim, em questões de segundos, né? Mas eu tinha duas opções, ficar naquilo ali ou reagir. E eu, graças a Deus, eu reagir. E minha filha hoje, mesmo com as limitações dela, ela tá indo super bem, fala, toca violinha, fala sem parar. Fala muito, Pietra. Sim. Toca violino, vai pra escola, né? Então, assim, hoje eu olho pra ela e falo, poxa, que bom que eu consegui reagir. E dentro dos especiais da Maré, hoje eu vejo, e a gente luta muito por isso, pra que as mães lutem pelos seus filhos. Porque, às vezes, a mãe tá ali, e não, meu filho tem um diagnóstico, pronto, acabou a vida dele, é a minha. E hoje a gente bate muito nessa tecla dela acreditar no potencial de seus filhos, acreditar no seu potencial, porque a gente ainda continua sendo mulher, sendo dona de casa, sendo, né? Mesmo com... Guerreira, né? Com todas as dificuldades que nós temos, mas a gente ainda continua na luta. Então, assim, hoje a gente... Quando a gente abre os grupos e vê que tem aquela mãe, ele é hoje o aniversário da minha filha, hoje eu levei meu filho num tal parque, é legal, é gratuito, é acessível pra autista, é acessível pra cadeirante. A gente vê que a nossa luta tá, né? E, por um lado, a gente também... Tá dando frutos. É. A gente ainda se sente um pouquinho, assim, pra baixo, porque, pelo censo, né, da Rede da Maré, é um quantitativo muito grande de pessoas com deficiência aqui na Maré. Acho que é mais de 10 mil pessoas, se eu não me engano, de pessoas com deficiência aqui no Complexo da Maré. Então, assim, 600 pessoas ainda é muito pouco. E nós temos a preocupação de saber onde que estão essas pessoas, sabe? Essas pessoas sentam na calçada pra conversar. A NGB News vai trazer essas pessoas pra cá. Por favor. Deixa eu perguntar uma coisa pra você também. Vocês têm ajuda do governo? Vocês são por vocês mesmos? Sim, tá ajudando. Não, é, porque é bom uma iniciativa dessa. Eu ainda não vi em comunidade nenhuma. Só aqui na Maré. Pois é, a gente quer muito que as comunidades também tenham essas atitudes, sabe? A gente tem uma, na Kelso, já tem um frutinho nosso, a Ana Paula Criando Laço, ela tem também um grupinho. É, na Kelso tem, na Kelso tem. Né? É, o nosso amigo Rafael, o Faelzinho, ele até, ele ia ser embaixador de lá, porque ele tem um filho com síndrome de Down, ele até falou um pouco sobre a luta dele lá, que mudou a vida dele, essa criança e tudo mais, então, agora eu me liguei na Kelso. Pois é, a gente deseja muito que as comunidades também possam estar fazendo isso, né? Porque as pessoas com deficiência, elas precisam estar em todos os lugares, né? Deixa eu perguntar outra coisa também, só pra mim. Pessoal da Nova Holanda e Parque União, tem problema, tipo assim, só pra quem tem filho especial, pode vir aqui, pode, né? Então, é... Porque às vezes pode ter medo, né? Não, não, né? Nós temos dois grupos de WhatsApp, né? A gente se comunica simultaneamente com esses grupos, porque não... Tipo, respondendo a tua primeira pergunta, nós não temos apoio. Não tem apoio. Né? Nosso apoio, não temos apoio governamental, blá, 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 blá. Nosso apoio é das pessoas que entram em contato com a gente e falam, olha, eu quero ajudar, quero dar uma doação pra vocês. O pessoal da página na favela, em dezembro, fez uma coisa muito bacana pra gente, conseguimos ajudar. Ouvir. Né? Quero poder nos papar, né? É... É... O projeto Maré... Nós temos parceiros, na verdade, né? Temos parceria com o Museu da Maré, temos parceria com o Projeto Maré Taon, que inclusive foi a Vandinho que forneceu esse espaço aqui pra gente. Mas esse espaço aqui pra gente, dá pra gente sentar aqui e conversar um pouco. Não tem como acolher 200 pessoas aqui dentro, né? Então, a gente, no nosso Natal, fizemos a entrega de cestas básicas na quadra. Até daria se alguém estivesse aqui pra ajudar, fazer uma obra legal pra vocês aqui, pra poder acolher mais gente, né? É, então, assim, o nosso sonho, na verdade, quando tudo começou, o nosso sonho, na verdade, é ter um centro de reabilitação aqui dentro da Maré. Né? Pra que essas mães não... É uma dificuldade muito grande pegar uma cadeira de rodas e ir pra Avenida Brasil, subir num ônibus sem elevador, sem a boa vontade do motorista, sabe? Então, assim, o desejo mesmo real dos especiais da Maré é ter um centro de reabilitação pra que essas mães não precisem fazer todo esse processo. Né? Você imagina você sair lá da Vila do Pinheiro até na Avenida Brasil, sem calçada e sem ônibus. Não, e pior de tudo que favela é complicado, né, mano? Tipo assim, a favela é a que precisa mais de inclusão, mas é a que menos inclui. Mas, assim, eu acho... Assim, eu nem... Não é nem por maldade. Acho que é... Falta de consciência. Falta de consciência. E, assim, eu achei muito bacana o Na Favela estar com a gente, porque a gente teve mais visibilidade dentro da favela. Renê Silva, cadê? Chamar o Renê Silva, cadê? Vou... Vou dar as comunidades, notem a gente, por favor. Especiais da Maré, vai lá seguir, vai lá entrar em contato. É Renê, Raul, não, eu vou passar isso aqui pra ele. Ele tem que entrar no meu contato. Eu acho muito bacana a presença de vocês aqui também, sabe? Dioguito, vem cá, cara. Isso aí é culpa desse cara aqui, ó. Vem cá, você tá aqui, irmão. Aperta. Eu só apertar um pouquinho. Aí, eu queria agradecer ele aqui. Nada, pô. Isso aí, pô, elas entraram em contato com a gente falando pô, será que você tem como postar aí nos stories sobre a gente e tal? Que eu não conhecia, entendeu? Aí eu olhei assim, eu falei, o que postar nos stories, tá maluco? Vamos fazer uma campanha de arrecadação aí. Isso aí, cara, isso aí é importante demais. E aí a gente entrou nessa luta aí com elas aí. Conseguimos arrecadar bastante coisa. Faltou muita coisa ainda, né? E o que elas queriam arrecadar um valor pra poder comprar as cestas básicas da galera que ficou faltando. Só que eu falei, cara, mas... Aí elas queriam, tipo, um exemplo, 10 mil reais. Aí eu falei, não, cara, acho que eles têm que pedir um valor e a galera ir doando, porque elas não dependem só de cesta básica. Elas dependem de várias coisas que dependem de dinheiro, mano. E, pô, são pessoas especiais que dependem de dinheiro pra praticamente tudo. Às vezes buscar alguma coisa longe e tal, e não tem dinheiro quase nunca pra... Então, a galera que puder doar... Não é quase... Não é? A galera que puder doar... Tem drive-pix também? Tem muita gente com... Tem muita gente com boa vontade. De longe, né? Fora da Maré, que a gente tem muitos colaboradores de fora. Então, a pessoa fala, olha, tem cadeira de roda, tem cadeira de banho, tem um parapódio, tem... É, e tem uma fralda. Olha, temos aqui 10 caixas de leite, vem buscar. E como que vai buscar? Você não tem recurso. Então, é importante isso, porque a galera doe e, tipo assim, elas têm um lugar onde elas guardam o dinheiro. E elas vão usando esse dinheiro durante o ano inteiro, nas necessidades que vão aparecendo, entendeu? Então, o quanto a galera puder doar e ir doando, é bem-vindo, pô. Vamos deixar, tem página de Instagram? Arroba Especiais da Maré. É, e o Pix? Então, o Pix ainda é da nossa gestora, Antônia, porque como a gente tem a legalização ainda recente, ainda não conseguimos... A gente tem o processo da abertura da conta. Põe o Pix no vídeo, pô. Tá ligado? Descrito na legenda embaixo, assim, do vídeo. Viu, né, meu editor? Não trabalhei pra vocês aí. Gente, queria agradecer, mano. Já estou lindo. É o que vocês estão fazendo hoje. Essa rede de apoio. Gente da Nova Holanda, do Parque União, pode vir. Todo o complexo da Maré. Todo o complexo da Maré. Não fica receoso. Aqui são pessoas de paz. Você vai entrar tranquilo e vai sair tranquilo. Hoje em dia a Maré está em paz, cara. Eu tinha umas guerras antigas, mas acabou, graças a Deus. Eu moro numa divisa, eu sei. Dois anos já que a gente está numa paz total. Não, é, mas é porque, tipo assim, querendo ou não, pessoas têm receio, mas a gente tem que quebrar isso, porque são por outras pessoas. São pra fazer o bem. São pra você tratar o seu filho, tratar um parente seu, pra ter uma inclusão melhor. A gente sempre pensa, né, nessa dificuldade mesmo de locomoção que as mães têm. Então, assim, Natal. Natal, seja qualquer entrega, ganhamos uma doação boa de fraldas. Então, a gente faz essa divisão, né? Não nem por conta de receio também. É por conta mesmo de locomoção dessas famílias pra vir pegar. Entendi. Então, assim, a gente acaba pegando o kelso, o piscinão e centralizando ali no Parque União e deixando mais o pessoal daqui, porque é mais próximo, entendeu? Entendi. Mas nós estamos abertos pra tudo, ideia, sabe? Pra, não é só doação, doação, doação. Eu acho que... O voluntário, pode vir todo mundo. É, você que quer ser um voluntário também, essa é a hora. Essa é a hora de ajudar. A gente, às vezes, não tem como tirar do bolso. Ah, você pode ajudar de outras formas. Até compartilhando. Porque vai chegar em... Se você não tem, vai chegar em alguém que tenha. Isso aí. E, mano, uma frase que eu ouvi e é certa, juntos somos mais fortes. Exatamente, meu irmão. Isso aí. Um dia, eu na favela, o NGB News vão ficar ricos e a gente vai ajudar essa galera. Papai do céu, abençoe, meu irmão. Grava bem isso aí, hein? Gostaram de rodar na 9-9. De risco, né, meu irmão? De risco, é passageiro bêbado. É, galera, tá vendo? Vamos seguir as páginas aí, NGB News, na favela, Especiar da Maré. Quem sabe as redes sociais ajudam, né? A gente vai botar em collab no Instagram com todo mundo. Show, show. Valeu? É bom que todo mundo impulsione aí junto. Né? Vamos junto. E a gente agradece demais. É isso aí, ó, Especiar da Maré, tamo junto. Olha, falou, é que é sucesso.